Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem é novo no canal, bem-vindo! Eu me chamo Fernanda Viana e no vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo dessa linda caixa totalmente feita de bolachas e dentro com chocolate, chocolate recheado e trufas nesse modelo de rosa. Fica incrível para você presentear ou oferecer para o seu cliente nesse dia das mães. Um presente diferente, delicioso e único. Eu começo abrindo a massa da minha bolacha entre os saquinhos e eu gosto de usar esses medidores, essas réguas niveladoras para que a massa fique todas na mesma espessura. Lembrando que aqui eu trabalho com meio e quando ela assa a minha massa fica com centímetro. Eu corto esse molde aqui, eu vou estar disponibilizando para vocês gratuitamente, é só acessar aqui o link que está na descrição do vídeo. Removo esse meu excesso, com cuidado eu giro essa minha massa e vou colocar sobre um papel manteiga e colocar em uma assadeira e levar ao forno. Lembrando que pré-aquecido, tiro o meu molde de papel, corto as minhas laterais, fazendo a mesma coisa, tomando bastante cuidado. Depois que eu assei a minha massa, eu vou aplicar ou chocolate fracionado ou glacê. Aqui eu estou trabalhando com glacê real. Aperto bem, você só vai trabalhar com a montagem depois que essa massa já estiver fria, porque senão ela vai quebrar. E se você não viu, aqui eu sempre dou uma lixadinha para que fique retinha a bolacha e eu já mostrei no vídeo anterior. Se você não assistiu ainda o outro modelo de caixa explosão, eu vou deixar o link para você aqui embaixo. Eu já preenchi essa parte com o glacê real e agora a gente vai colocar a lateral com a nossa pasta. Você pode trabalhar com a pasta de leite em pó ou a pasta americana. Eu passo o glacê somente um pouquinho e venho com a minha tira, que eu vou cortar da mesma espessura da minha massa da lateral com a base, para tampar totalmente a nossa bolacha. Com muito cuidado, eu aplico e em seguida para os corações, aqui eu estou usando a forma da BWB, para dar esse formato de coração lapidado. E venho com o álcool de cereais ou a solução alcoólica da FAB e vou dando leve batidinhas diluídas no meu corante em pó dourado. Com a plaquinha da Porto, eu também recheei ele e agora eu vou abrir a minha pasta, vou passar a minha textura e vou encaixar. Como que eu encaixo essa parte de dentro? Eu fiz um molde e desenhei com a própria forma. Aplico com essas letrinhas, inclusive eu já ensinei a fazer esse estilo de letrinhas, se você não assistiu eu vou deixar o link aqui embaixo. Aperto para que forme essa cavidade e preencho com o meu corante em pó diluído. E um pincel bem fininho, fica um efeito muito bonito e com bastante destaque da nossa frase, da nossa letra. Venho com o marcador de coração da Bluestar, aqui eu fiz várias florzinhas com molde de silicone e eu também gosto de aplicar um pouquinho do corante diluído dourado que dá um efeito maravilhoso. Para montagem da caixa eu vou colocar o celofane, aí eu coloquei esses enfeites, mas que eu não aconselho, depois eu achei que não ficou bom, então eu não aconselho que você coloque na caixa de bolacha. Eu aplico as rosas turfadas, as folhagens, eu também já ensinei essa rosa aqui no canal e vou encaixar os nossos corações recheados. Olha como vai ficando lindo. Para preencher eu peguei aquele marshmallow branco que você compra da Fini, cortei em alguns pedaços e fui colocando e passei também um pouquinho de corante dourado em cima deles. Peguei essas bolinhas, coloquei em um saquinho, coloquei a minha pigmentação aqui, eu só coloquei o corante em pó, agitei e coloquei dentro da minha caixa. Eu fechei essas laterais da caixa, você vai passar um pouquinho de glacé real e vai vir com a sua pasta, cortando muito importante em diagonal para que encaixe perfeitamente esse acabamento. E olha como fica lindo. Essa caixa se torna um presente muito bonito, valoriza muito o seu trabalho para você presentear ou para oferecer para o seu cliente e fica único além de ser muito saboroso. Quem ganhar é inesquecível. Olha que delícia essa massa. E uma outra opção que você pode estar trabalhando, caso não queira fazer a caixa de bolacha, você pode estar presenteando ou oferecendo para o seu cliente essa caixa no modelinho de papel. E é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, se inscreva no canal, deixe o seu joinha. Um beijo e até o próximo vídeo.